Salve, molecada! Ayrinho aqui, estamos de volta pra mais Warzone e hoje eu tenho uma parada absurda pra mostrar pra vocês. Record mundial solo squads é nosso, é brasileiro, tá? E a gente vai ver isso aqui hoje na íntegra. Quem pegou foi o meu mano mago, ele postou no canal dele também, pra quem quiser dar uma força lá. Enfim, rapaziada, deve ter sido absurdo, deve ter sido uma partida linda, clean, fluida. Vamos ver como é que foi? Vambora? Bora. Vambora, eu tô reagindo aqui direto na íntegra, eu vi de brutão, a partida brutona, sem edição, tá? E ele já vai caindo em mol ali, em Vondel. Mano, ele deve ter simplesmente massacrado esses caras, velho. Deve ter sido muito massacre, mano. De gozaeira, de gozada, de gozada. Ó, já foi um pro chão já, pegando loudas dele. O maguinho, o mago, ele usa uma sense baixa, ele não usa uma sense muito alta, não. Mas ele é um cara muito consistente também, daí do Warzone. Mano, é incrível como, hoje em dia, depois de três anos gravando, eu conheço... Eu conheço geral do Warzone, tá ligado? Tipo assim, às vezes você que tá chegando aí no canal, pela primeira vez que você tá vendo o meu canal, pela primeira vez que você tá vendo o Warzone, vocês às vezes não conhecem a galera, né? Mas eu conheço muita gente que joga ali. Até a galera, às vezes, muito, muito, muito pouco conhecida, eu sei quem é também. E ele já caiu em mal aí, já pegou duas kills. Eu nem vi ele pegar na segunda, velho. Acho que eu tava... Eu acho que eu tava falando e nem me liguei, velho. Mas eu imagino que pra ele ter pegado 50 kills nessa partida, os caras devem ter morrido muito pouco fora dos que ele matou, saca? Vai pegar aí... Ele deve pegar a Basbê. Ah, ele tava usando... Ó, esse revólver, rapaziada, já foi nerfado, tá? Esse revólver aí, ele já foi nerfado. Ele já foi mexido. Mas quando ele fez essa gameplay, esse revólver tava muito quebrado. Então ele tá de Basbê. E a Kimbutir, mano. Nossa, isso vai ser absurdo, mano. Vocês estão notando aí a mirinha fechadinha, né? Tem um laser que dá 90% de precisão no hipfire, mano. Então fica fechadinho assim o alcance que tava. Provavelmente vocês que estão vendo esse vídeo aí e não sabem o quão esse revólver tá forte, mas vocês vão saber nesse vídeo. Com certeza vocês vão perceber nesse vídeo. Primeiro que tá matando com dois tiros. Vocês estão vendo, né, ó? Aí, ó. Quando eu digo dois tiros, é um de cada revólver, tá? Então é um tiro. Entre aspas. Aí. Nossa. Jesus Cristo. É muito forte. É muito forte. O cara tá aí fora. Não vai saber nem o que... Ó. Ai. Mano, e o pior é que, tipo assim, não era uma parada que, tipo... Ô, mano, é sempre um cara nas costas, mano. Sempre, velho. É, é sempre um cara nas costas, mano. É sempre um cara nas costas. É osso, mano. O cara desce, mano. O pior, mano, é que, tipo assim, é esse revólver. Quando ele tava forte, porque ele já foi mexido. Inclusive, tá de parabéns aí a Raven e a Sledgehammer. Os caras tão... Tão, mano, tão absurdos. Se fossem outros anos, talvez a gente ia passar pelo menos uns dois meses com essa arma do jeito que ela tá. Não foi o caso agora. O cara xingou ele ali. Ok, vai pegar o selfezinho aí. Enfim, esse revólver, quando ele tava quebrado... Não importava o lugar que você acertasse, mano. Ele matava com dois tiros. Não importa, tá ligado? Aliás, com um tiro, né? Não importa se você acertar na perna, no pé, no peito do cara. Isso é muito absurdo, mano. Inclusive, é tradição, né, mano? Todo início de algum novo ozônio... Aí, aí, morreu. Fica calma. Aí, ó. Ó o outro, ó. Tadinho. Morreu. 10 kills já. E o pior é que, tipo, não importa, velho. É... Onde você acertar, velho. É um tiro só pra matar. Aí, adeus. Muito forte, velho. É muito forte. Como ele dizendo, o Warzone já tem tradição de ter arma assim, mano. Todo início de Warzone. Todo início de Warzone tem algum maquimbo, snake shot quebrada. Início do Warzone 2 foi assim. Do Warzone 1 foi assim. Caldeira foi assim. Aí, aí. GG. Isso aí é base B, eu acho que é base B, né, fada já. Cara, que isso, velho. Olha isso aí, mano. Jesus. Isso aí é base B, né, fada já. Cara, que arma quebrada. Aí. Muita gente comentou, mano, que a razão desse revólver ter ficado quebrado foi depois que eles mexeram. Porque não tava assim no lançamento do MW3, tá ligado? Olha isso. Nossa, mas saiu também beirando ali, mano. 15 kills já. Regenerou. Show. Pegou o coletezinho de Ghost ali. Tem um inimigo descendo na área. Boa, eu não sou. Ah. Nossa. O bom é que é um tiro, né, mano? Numa situação como essa aí, se ele for sanduichado, é só ele escolher um lado e abrir caminho. Nossa. 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 Foi levado, velho. Ele não consegue passar selfie aí, não. Então vai ter muito boneco. É também porque ele tá jogando solo versus squads, né, mano? Aí vai brotar cara de todo lado. Não tem o que fazer. Porque tinha um zilhão de cara me atirando. Se não tivesse, tremo eles. Com certeza. Porque eu tinha um fio que ainda é uma das maiores enrascadas. Pegou de volta. Loadoutzinho dele. Ah, uma paradinha pra explicar pra vocês, rapaziada. Se inscreve no canal, porque amanhã a gente vai ver o melhor argentino. Top 1 da Argentina, fazendo uma partida brilhante também. E ele joga no mouse teclado, mano. Meu mano, o Rivotril também. Amanhã a gente vai assistir. Então se inscreve nesse canal. Que amanhã... Se bem que esse vídeo vai envelhecer mal, né? Porque... Vocês vão estar vendo eu falando amanhã. Só que vocês vão ver esse vídeo amanhã. Na verdade vai ser ontem. Bugou um pouquinho minha mente agora. Os caras estão rushando nele aí. Pra quê, né? Morreu. Ah, morreu. Quebrado, 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 quebrado. Meu Deus do céu. Mano, eu tive a impressão dele dar um colateral ali com essa snake shot, velho. Acho que ele matou dois caras com um tiro só, mano. Põe a impressão que eu tive. É muito absurdo essa arma. Jesus, mano. Ele deixa o chat de proximidade ligado, tá ligado? Ai, nossa! Nossa, tá aí de tiro, tá aí de tiro. Tá aí de tiro, velho. Ah, ali. Ah, não, mano. É sacanagem, sacanagem. É, é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem, com certeza. Eu acho que isso aí foi quando a galera ainda não tava ciente do quanto essa arma tava quebrada. Então não era todo mundo que tava usando ela, tá ligado? Isso tá me lembrando o recorde que o... Que o Nish tá pegou, que eu fiz react aqui no canal? De 71 kills com o... Bugando o... O super pulo lá do... No evento do Warzone 2 de super-heróis, mano. Soldado inimigo chegando. Ele ficava pulando o tempo todo de um lado pro outro. 23 kills já. E os cara não morre, velho. Os cara não morre, velho. Tipo, os cara não morre pra outros times. Eles não lutam entre si, tá ligado? Olha isso. Mano, os caras vão ficar com muita raiva dele, velho. Nossa, mano. Mano, o Vondel com movimentação é simplesmente outro jogo. Não tem como, mano. É muito diferente. Até essa progressãozinha em escada. Você poder dar uns slidezinhos na escada pra... Pra ir subindo e descendo. É muito bom. Principalmente descendo. Olha isso aí, mano. Olha a velocidade que você desce, mano. Muito bom isso aí, na moral, velho. Aí. Mais um, adeus. 11 de ping. Agora que eu vi. Esses safadinhos desses proprayers. São tudo de São Paulo, velho. Tudo joga com ping 10. Não deve ser bom, deve ser bom. Pingzinho 10, 5. Deve ser muito bom, mano. Eu sei que tem gente aí de vocês que joga com 70 de ping. 80. Que o menor ping é 90, tá ligado? Eu sei como é. O meu menor ping é 50. Eu não consigo jogar com menos que isso. Às vezes eu jogo com 47, 48, mas... Mas é sempre em volta ali de 50. Aí. Jesus. Caramba, velho. O negócio é muito absurdo, mano. Eu vi um clipe que o cara derrubava o outro a mais ou menos uns 30 metros de distância. Com um tiro só com esse revólver. Quando ele tava assim. Eu acho que esse revólver aí, pelo pouquíssimo tempo que ele... Passou quebrado. Ele já pode ser consagrado uma das armas mais quebradas do Warzone junto com a... Shotgun aqui embudicando o cerrado. Soltou a mirinha da base B ali, pra não correr o risco de quebrar a câmera dele. Aí. Morreu. O cara falou que ele tá chitado. O cara falou que ele tá chitado, mano. Mano, eu fico impressionado com a desinformação da rapaziada, tá ligado? O cara, ele morre de um tiro e ele fala, tá chitado. Tipo, ele não pensa que uma arma pode estar muito quebrada. Ele nem olhou o kill feed pra ver se o cara deu headshot. Porque, mano, tem que primeiro pensar, pô, eu morri de um hit. O que foi? Foi faquinha de arremesso? Foi um tiro de sniper lá? Ah, não. Oxe, ele tá numa pega aqui. Deus do céu, velho. Olha a distância que esse revólver matou o cara, mano. Cara, olha. Eita. Eita. Olha a distância que eu matei esse cara. Ele comentou exatamente isso, velho. Tipo, ele literalmente não saiu dos arredores de mall. Ele não olhou mais o resto do mapa. Ele não precisou rotar. As 34 kills que ele pegou foi só aí, mano. Aí, adeus. Os caras tão achando que ele é cheater, mano. Daqui a pouco ele toma shadow ban. Aí. Olha isso, mano. Olha isso. 36 kills. Bantzinha. Nossa. Muito player aí ainda, mano. Muito player junto aí. Olha isso, velho. Tem um ali em cima. Dá cara. Um, foi. Foi, dois. Mano, o cara subiu no parapeito ali perdidaço, mano. O colega dele morreu do lado dele. Pô, vou subir aqui pra... Sei lá. Vou pegar um ar. Por conta da qualidade da... Do Void, não deu pra ver aquele cara que ele matou, né? Na nossa tela. É, essa fase B parece ser pré-nerf, velho. Eu acho que não. Não é pré-nerf, não. É depois o nerf. Hum. Nossa senhora. Adeus também. Jesus Cristo, mano. Mano, se pá que isso aí é... Se pá que isso aí tava até mais forte do que a... A Kimbo Shotgun de Cano Cerrado de Caldeira, porque... A Kimbo Shotgun, você matava um cara... E você tinha que recarregar imediatamente a arma. Essa daí não, tá ligado? Você consegue levar um time inteiro, cinco balas. Então um tiro pra cada... Pra cada teammate. Ainda sobra uma bala. Vai dar uma adiantada aí, já na safe. O que é isso? Aí. Um squad inteiro agora. É um V4 aí. Um V4. Ah, os caras tão indo nas... Um morreu já. Ah, tá de pistolinha, mano. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Mano, eu tô meio... Quarenta e nove. Eu tô rindo dos caras falando, mano. Eu tô rindo dos caras falando. É uma pistolinha, mano. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Pior que não adianta fugir. Matava um tiro a trinta metros, não adianta correr. Não adianta. É um V1. O cara tá na água, velho. O último tá na água. Ele tá esperando o cara brotar. Sai da água. O aluno tá na água. O aluno tá na água. O aluno tá na água. Eu não sei se você garante isso. O aluno tá no Ukraine. O aluno tá atingindo agora. destruição que eu já vi na vida. Meu Deus, diga oi pro print, troca. Caraca, mano. Tava muito forte esse revolver, velho. De qualquer forma, não importa, mano. É nosso, é brasileiro. 50 kills. Vamos enaltecer aí nossos amiguinhos brasileiros que jogam o Ozon também. Morou, chat? Morou? Morou. Morou. Eu nunca falo morou. Eu não sei porque que eu falei morou. Se inscreve aí pelo morou, morou? Um abraço pra vocês, rapaziada. Valeu! Vejo você no próximo.